Salve Tropinha, família, tamo junto, videozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal. Música Tio Patinho Amarelo, 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 Tio Patinho Amarelo Vivo patinho azul Matinho azul Vivo patinho azul Vivo patinho azul Só que calma flor e dá É meliss텐 Vivo patinho白Á Vivo patinho velhinho Vivo patinho velhinho Resolveu mudar de conta Só que calma flor e dá Viu um patinho verdinho, Viu um patinho verdinho, Viu um patinho verdinho, Viu um patinho Viu um patinho que era mesmo que pegou o meu pintado de pão O seu tinta colorida e agora é meu lindos e pão Viu um patinho amarelo, Viu um patinho amarelo, Viu um patinho amarelo Viu um patinho amarelo, Viu um patinho amarelo Viu um patinho amarelo moreУ imagina Viu um patinho amarelo